É pau, é pedro, é o fim do caminho É o resto do choco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é o vidro, é o sol É a noite, é amor, é um laço azul É para bater o copo, nada a madeira Cainga, candeira, é uma tita perera É madeira de vento, do bom da repanceira É um mistério profundo, eu quero o que eu queira É o vento ventando, é o fim da ladeira É a vida, é a festa da comieira É a chuva, chovendo a conversa, arquipera Basaca, o juro boxe, é o fim da candeira É o pé, é o chão, é uma chastradeira Passarina na mão, pedra de atiradeira Uma ave no céu, uma ave no chão Eu recato uma ponta, um bagaço de pau É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto do curso, um pouco sozinho Eu estrepo, é um prego, é uma ponta, um ponto É um pingo pingando, é uma conta, um conto É um peixe, é um cheixe, é uma trato brilhando É a luz da manhã, é o tijolo chegando É a lenha, é o dia, é o fim da picada É carrafa de cama, é estilhaço da estrada É a franjada da casa, é o copo no cama É eu como enguiçada, é o lama, é o lama É o pau, é o pedro, é o fim do caminho É o resto do chão, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é o vidro azul É a noite, é a morte, eu me laço azul A snake, a stick, it's a john, it's a joe É a thorn in your hand, and the cut in your toe A point, a grain, a bee, a bite A blink, a buzzer, sudden stroke of the night A pass in the mountains, a horse and a mew In the distance the shells roll through shadows of blue And the river bank talks to the waters of March It's the joy in your heart, it's the promise of life It's the promise of life in your heart, in your heart It's a stone, a stick, it's the end of the load The ash of a log, a lonesome road A slither of glass, the light, the sun A night of death, the end of the run And the river bank talks to the waters of March It's the joy in your heart, it's the end of all strain The grass, it's the end of the run Pára, pedo, fim do peninho